Olá pessoal, sejam bem-vindos. Se você quiser assistir a mais vídeos e ser o primeiro a saber sobre novos eventos, não se esqueça de se inscrever no meu canal e ativar o sininho de notificação para ser informado instantaneamente sobre cada vídeo. Quando Orun deu a Ira um anel de herança de família em seu aniversário, Afif ficou muito zangada. Ele mostrou sua reação a Orun gritando não, mas Orun não ouviu porque viu este anel como secular para sua esposa, Ira. Após a reação de Afif, Ira quer tirar o anel de seu dedo. Mas Orun diz para não tirá-lo segurando sua mão. Ao ouvir isso, Afif não consegue conter as lágrimas. Mas ele não pode dizer nada porque tem medo de Orun. Ira se pergunta sobre o passado deste anel e pergunta a Nur-Sah. Aqueles que usam este anel viram separações e eventos em Nur-Sah. Mas ele sempre diz que eles são muito amados. Ira entendeu o significado deste anel. Em outras palavras, ele agora entende melhor como Orun o ama. Enquanto isso, Afif vai para o quarto e enlouquece de raiva. É por isso que ele joga tudo o que consegue. Orun ouve as vozes e entra. Afif diz Orun que nem você tem o direito de fazer isso. Orun olha para ele como se ele fosse o único que pudesse fazer isso. Como o anel era de grande importância, teve um grande impacto na mansão. Nur-Sah está esperando pelo dono deste anel há anos. Então a esposa do meu irmão diz que você está. Ao ouvir isso, Ira se vê em um grande vazio de pensamentos. Enquanto Priam e Eda foram para seu quarto. Eles estão muito surpresos por Orun ter colocado aquele anel em Ira. É por isso que Priam está obcecado por Eda. Diz ela, esta é a declaração oficial de amor. Ao ouvir isso, Eda reage dizendo obrigada mãe. Nur-Sah e Ira também continuam conversando. Nur-Sah ainda está contando a Ira sobre o passado do ringue. Nur-Sah disse a Ira anos atrás que minha mãe me chama de pedigree. Mas o anel é usado com amor. Esse é o segredo. Então este anel é um sinal do amor do meu irmão, diz ele. Quando Ira vê o significado do anel, ela quer dá-lo a Orun. Mas Orun pega o anel e o coloca no dedo de Ira novamente e diz que quero que você fique com este anel. Orun fez o que faria novamente e Ira ficou muito impressionado com essa situação. Então o que chamamos de cenas de amor. Por outro lado, é o aniversário do falecido irmão de Kenan. Kenan está muito triste com esta situação. Kenan o abraça para consolar Kenan e diz, não pensem como estaríamos se nosso irmão estivesse vivo. E olha fotos antigas. Mas o que vemos ali é a mesma velha fotografia de Ira e aquela na mão de Kenan. Isso significa que Ira é irmão de Voslat e Kenan. Como isso pode ser? Como Voslat e Kenan podem ser irmãos de Ira quando a tia e os pais de Ira são conhecidos? Isso tudo é um jogo da tia de Ira? Para mais vídeos, não se esqueça de se inscrever no meu canal, ativar o sininho de notificação, curtir e comentar o vídeo. Até mais! Tchau.